Veneno, não me deixe que eu tenho veneno É meu preço, não faço por menos Mas depois te amarei Veneno, essa vida tão pouca e pequena Nesses lábios tem todo o veneno Que você ama e quer Todos, todos os sentidos Cada gota d'água Nesses mares de prazer Veneno, cor de rosa Suave, moreno, sereno Nesses seios Em todo o veneno Que você chama amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todos os sentidos, cada gota da água, desses mares de prazer. Um veneno, cor de rosa, suado, sereno, morrendo, nesses seios, tem todo o veneno, que você chama amor. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh.